O que é o Jeremias? Jeremias destaca as características das duas classes de pessoas que se formariam após a invasão do rei da Babilônia ao reino de Judá. O contexto provavelmente sugere que a visão ocorreu pouco depois de Jeoaquim ter sido levado cativo, em 597 a.C. Em visão, o Senhor mostrou ao profeta dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Enquanto em um havia figos muito bons, como os figos do começo da colheita, o outro tinha figos ruins, tão ruins que não se podiam comer. Ao ser questionado quanto ao que via, Jeremias recebe a explicação da visão, sendo o primeiro grupo de figos referente aos exilados de Judá em Babilônia e o segundo ao rei Zedequias e a todos os que ficaram na cidade de Jerusalém e os que foram morar no Egito. As características de cada tipo de figo referem-se ao caráter que cada grupo desenvolveria. Por outro lado, os exilados de Judá estavam destinados a se sair melhor dos que aqueles que permanecessem na terra. Eles pareciam dispostos a aceitar a liderança de Deus, mesmo que isso significasse um cativeiro pessoal. Por sua presciência, Deus anteviu o retorno dos cativos ao afirmar que os traria de volta para Jerusalém. Além disso, previu que no cativeiro eles se voltariam de todo o seu coração ao Senhor. De fato, a história ensina que a condição material e econômica dos judeus em Babilônia, na época do retorno do cativeiro, estava muito acima da situação de escravos e prisioneiros. Ademais, nunca mais os exilados, quando voltaram, adoraram a ídolos, sendo vacinados no cativeiro contra essa inclinação. Por outro lado, os que permaneceram em Jerusalém e os que foram para o Egito, são descritos como compartilhando um destino ruim, versos 9 e 10. Deles vieram muitas tentativas de revolta contra os caldeus, mas sem nenhum sucesso. Preferiram confiar na força e no poder humano do que na direção e na presciência divinas. Seu rei, Zedequias, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os sacerdotes e o povo que ficaram aumentavam mais e mais as suas transgressões, contaminando o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Por isso, são descritos nessa visão como figos ruins, que se tornariam objeto de espanto, diz o verso 9, para as outras nações. Bom, pelo menos duas lições podemos aprender deste pequeno capítulo. Primeira, Deus conhece o fim desde o princípio e, portanto, devemos buscar nele forças para lidar com as dificuldades, pois Ele sabe o que é melhor para todos nós. Lição 2, devemos tirar das dificuldades aprendizado, pois é em severas provas que o nosso caráter é moldado e onde Deus nos prepara para sermos Seu povo e Ele, o nosso Deus. Que o nosso Pai Celestial acompanhe você no dia de hoje. O que é o Pai Celestial? O que é o Pai Celestial? O que é o Pai Celestial?